Música Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor Perda por toda vida e envolvente É algo diferente É a de quebrada a gente Com um corpo alegre e ardente É o meu amor de voo Lá vem-me Fazendo a multidão Fazendo a minha índia Fazendo a minha índia Quero te ver, São João Somos hoje um Muito pra lutar É assim que vem sem a ser Somos hoje um Muito pra lutar Esse é o meu amor de voo O meu amor de voo O meu amor de voo Somos hoje um Mais pra lutar É assim que vem sem a ser Somos hoje um Muito pra lutar Esse é o meu amor de voo O meu amor de voo E esse é o meu amor de voo E esse é o meu amor de voo E esse é o meu amor de voo